Aí ele me apresentou, a amiga dele me apresentou, eu falei, ah, ele é legal, né, tal, tal. Tem que ser fã. É, tem que ser fã. A Mariana falou um negócio certo. O cara tem que, tipo, apoiar seu trampo. Em qualquer relação, eu acho que tem que ter uma admiração, assim, né? Começa de uma amizade e as coisas vão fluindo, né? Sim. A admiração é o ponto principal, né? De tudo. É o mínimo, né? Relação que, tipo assim, só é baseada no sexo, assim, uma hora acaba ficando meio vaziozão, né? É, é rápido, na verdade. Tem que ter um prazer da companhia. Meu, sai com a pessoa porque, sei lá, eu dou risada, me sinto bem. A gente se fala. Gosto da forma com que ela pensa. Conversa de várias coisas e tal. Tipo, realmente, igual você falou, tem orgulho da pessoa, né? Você, porra, admirar a pessoa. Você fala, porra, admiro o caráter dela, admiro como ela pensa, como ela resolve situações. Isso é muito importante. E você? Você gosta de um cara com um pequeno caráter ou um grande caráter? Então, eu tenho um histórico. E de que eu acabo encontrando caras lá com muito caráter. Ah, né? Muito caráter. Até mais o que eu gostaria.